Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar É saber se sentir infinito no universo Tão vasto e bonito é saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Dia dos Namorados, Shopping Guararapes É tão bom estar aqui